E aí, J. Simpson, tamo juntasso, moleque Diretamente do baile da Romélia Três fortes pra geral de costa barro A novinha quer e bobe Quer entrar no camarote, quer o menino de brode Meia dois atravessador, o perfume exalando Tudo da tropa do mano Quer whisky, é de guia, quer skank, maluquino Pega o outro e vende nós, que é da buceta pra bandido Sobe, cai, encosta barro E brota na divisa, vê a movimentação Baile da pedreira mídia Baile da pedreira mídia Baile da pedreira mídia Baile da pedreira mídia Mais de seis horas o balão sobe, começou a amanhecer Traz a garrafa de lança, a balinha LSD Isso aqui é costa barro Mas isso é o baile da pedreira Isso aqui é costa barro Mas isso é o baile da pedreira Demora dois pedro de embira Tu é foda, hein, moleque A novinha quer e bobe A novinha quer e bobe Quer entrar no camarote, quer os meninos de grove Meia dois atravessador, o perfume exalando Tudo da tropa do mano Quer whisky, é de guia, quer skank, maluquino Pega o outro e vende nós, que é da buceta pra bandido Sobe, cai, encosta barro E brota na divisa, vê a movimentação Baile da pedreira mídia Barbaile da pedreira mídia Barbaile da pedreira mídia Barbaile da pedreira mídia Mas de seis horas o balão sobe Começou a amanhecer Traz a garrafa de lança, a balinha LSD Isso aqui é costa barro Mas isso é o baile da pedreira Isso aqui é costa barro Mas isso é o baile da pedreira Barbaile da pedreira mídia